Como é que pode que um país como o nosso, que tem esse volume de terras próprias para a agricultura, use essas terras para produzir soja que vai ser vendida para a Europa para virar ração de gado? E não produz comida para o povo brasileiro. O Brasil está importando metade do feijão preto que utiliza aqui no país, importando a China. Como é que o Brasil, com as terras que tem, vai importar comida, importar alimento? Agora, por que isso? Porque é uma decisão dessas empresas. Dá mais lucro para elas produzir soja e exportar para a Europa do que produzir feijão que o povo brasileiro come. Isso só é possível, só é permitido, porque a política econômica e a política agrária do governo apontam nesse sentido, apoia essas empresas. Então, nós queremos que o Senado abra um debate sobre isso e, se for necessário, eu trago aqui para o Parlamento o debate acerca da política econômica e agrária do país, porque isso tem que mudar. Essa distinção entre agricultores e empreendedores familiares e o agronegócio é descabida. Na verdade, você tem a agricultura brasileira, é uma só. Nós temos, sim, alguns nichos de mercado, algumas formas de atingir mercado, seja interno, externo, ou a mercado orgânico, não orgânico, transgênico, não transgênico. Então, é isso que se trata e não necessariamente de privilégios a um só segmento. Pelo contrário, a política pública para a agricultura familiar tem sido reforçada, ampliada, atualizada e aperfeiçoada.